Seja pessoal, vamos ver se... Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O cara invadiu simplesmente aqui, irmão. O cara invadiu, porra. Vou te dar um tiro. Desce da moto. Desce da moto. Ele invadiu aqui? Invadiu? Ele não sabe, Lenão. Quem mandou subir na moto? Nossa, tem uma travadinha. Calma, calma, calma. Isso, isso. O que o senhor tava vindo fazer na base militar? O que você perguntou na delegação? Eu perguntei referente ao orçamento do exército. Daí eles falaram que tinha que vir aqui. Daí eles me informaram que eu me invadiu aqui. Você tinha que invadir o exército, ele falou? Mas você invade, vai resolver seu problema. Ô, filho, vem cá, vem cá, vem aqui comigo. Teve uma invasão aqui já, hein? Teve uma invasão, hein? O que que tá escrito ali, ó? O senhor, fala pro senhor que pra mim tá um borrão, viu? Tá um borrão? Tá um borrão, né? Então eu só te adiantar uma coisa aqui, ó. Uma pessoa com problema de visão, como é que vai virar um soldado? Tinha impressão, não. Conseguiu ver agora, senhor. Consegue ler? Pra eu conseguir ler, eu vou ter que mostrar, senhor. Vai ter que ver? Tem nem condição. É porque eu não tenho aqui. Poxa, dá mais uma. Mais umazinha aqui, impossível. Um chazinho. Dá um... É porque eu tô sem aqui. Eu tô sem aqui. Tá com medo de machucar o chá pra resolver seu problema. Tá, aí, aí. O senhor falou meu língu, senhor. Consegue chegar lá, cidadão? Não sabe o que tá escrito lá, senhor. Não sabe o que tá escrito lá, senhor? Vai lá, bem pertinho. Vai, vai. Bem pertinho. Tenta ler aí, vai. Presta atenção. Aí, ó. Entrada proibida, né, senhor? Aí, aí, ó. Ele conseguiu ler, ele conseguiu ler, senhor. Aí, ó. Entrada proibida. Deve estar com ele. Boa, boa. E esses dois, tá com você também? Não, não. Tô sozinho. Tá sozinho, né? Estranho, hein? Me achei muito estranho. Tá tranquilo. Vai, vai, vai. Agora um do lado do outro. Pode parar. Fica um do lado da costa. Meu Deus do céu. Eu ia adiantar uma parada agora, mas não tem o que fazer. Calma, calma. Fica ali atrás, ó. Fica lá. Pode ir lá. De costa pra ele ir lá. Fica de costa. Tá com medo? Tá numa coisa de errado aí? Tá com medo? Não, não, não. Tá não? O que você veio fazer aqui? Cega essa história aí, ó. Eu vim junto com o amigo ali pra ver como que é. O amigo da camisa branca ali? Oi? O amigo da camisa branca? Não, ele que veio ali junto na BF. Não, não, não. E quem te orientou que você tem que vir aqui? Pode virar pra mim aqui. Vem cá. Quem orientou o senhor pra vir até aqui? Eu vim junto com o amigo ali. Vim junto com o amigo? Sim. Quantos anos você tem e qual seu nome? Eu tenho 21 anos e meu nome é Julien Silva. Junien Silva. Aí você vem aqui se alistar. Aí você me vem. De bermuda e sem chinelo. É isso? Sim, pra... A gente veio... A gente não veio se alistar, tipo. A gente veio saber como é que é o alistamento. Ah, entendi, entendi, Junien. Vai lá, Junien. Deixa... Fica a mão pra trás e fica ali no meio. Naquela linha amarela ali. Vai lá, espera lá. Linha amarela. Você conseguiu ouvir ali? Aqui, Junien. Aqui, Junien. Porra, moleque burro. Certo, se eu for tirar a dúvida, é num local onde não tem informação nenhuma. Vamos pra trás. Ah, excelente. A sua dúvida tinha que ser resolvida. Porra, eu vou te dar uma porrada, velho. A sua invasão não é bem... Porra, que moleque trouxa. Então, tá junto com ele ali. Falou que tá querendo informação pra saber como que faz o alistamento. A gravidade. Quem que é o europeu? Já foi o da esquerda aí? Já foi avisado no jornal alguma coisa sobre o alistamento? Não foi avisado nada. E você? Fala. De onde você veio? Boa, boa, boa. Deixa eu dar um cortezão. Aquele cara ali, guys. Aquele cara invadiu aqui. Eu não consegui pegar na hora. Ele invadiu de moto, filho. Quebrou aqui a seca, pá. Mano, e não peguei na hora que o cara já pegou dando uma porretada nele, velho. O país, não? Deu sorte, deu sorte. Qual é o capital da Inglaterra? Ele é da Inglaterra? Qual é o capital da Inglaterra? Sem pensar. Branco, Branco. Não sei, não sei. Eu não, eu fui pra lá pra jogar futebol. Não, não, não. Mentiroso já... Mentiroso já sem gol. O senhor tá mentindo pro próprio militares. Não saber a capital da Inglaterra. O senhor informou. Eu nasci na Inglaterra. Eu sou da Inglaterra e não sabe a capital, aí me quebra. Não, eu falei pra ele. Não saber a capital da Inglaterra, a futebol. Não, eu tô falando que eu vim de lá pra minha lista aqui. Caso eu entrar daqui do Brasil, eu fui pra lá pra jogar futebol. Eu tinha 17 anos e eu voltei agora, entendeu? Ah, entendi. Ah, mas eu vi a pergunta bem clara. De onde o senhor é e o senhor foi que é da Inglaterra? Não, eu achei que tu tinha perguntado de onde eu tinha vindo. Ah, você achou, entendi. Agora que tá grampeado, ele acha. Ah, agora ele acha tudo. Eu não tenho certeza mais não. Eu vou te perguntar pro outro senhor aí, pra tu ver que eu falei isso aí pra mim. Entendi. O senhor foi pra Inglaterra jogar bola e agora tá com a roupa do Ultragaz aí. O que que deu? Eu tava trabalhando. Essa também é britânica? Sim, é só britânica. Ele é, ele é. É jogador do Chelsea. Ele deve ser esse aí, né? Ah, tá. O senhor jogou em que time, ô, irmão? Mano, não tão preocupado. Ô, jogou em qual time? Você tá surdo? Lá em Inglaterra? Não, lá na Escócia. Eu jogava no Arsenal. No Arsenal, boa, boa. No Arsenal. Você tem quantos anos, então? Você tem quantos anos agora? 20. 20. Com menos 3. Então, quem jogava no Arsenal nessa época? Oi? Quem era o cara famoso ali que jogava nessa época? Você jogava lá de quem nessa época aí? E aí, cidadão? É isso. É isso, tá vendo? Você não sabe mentir, entendeu? Ué. Você quer mentir na minha cara, cidadão? Você não sabe. Vem falar o nome de 3 jogador do Arsenal, cidadão. A gente tá treinado pra tudo, cidadão. Tá de brincadeira, né? Você vai fazer o que não pode viar ninguém da minha equipe, né? Ninguém. Tá metendo louco esse trouxa, velho. E você, fala sua caminhada aí. Você também tá na mentira. De onde que você vem? Fala aí. A verdade que eu quero. Não, eu tô mentindo. Eu tava de viagem pra Inglaterra. Entendi você. Fala você aí. Eu só jogava na base, né? Fala, fala você. Fala. O grampo dele aí, ô, da senhora. Vou tirar aqui, vou tirar aqui. Tá doendo o braço. Tá doendo, tá doendo? Tá doendo? Então fica mais um pouco, fica mais um pouco. Ah, calma aí. É, é. Vamos colocar de novo aí, viu? Só um pouquinho mais pra ele saber o que esperava ele aí. Isso. Só pra saber o que esperava ele. Então os dois vieram aqui pra tentar se alistar, é isso. Pegar a informação pra se alistar, é isso. Não, no caso eu vim aqui porque, como eu te disse, eu fui aos 17 pra lá, aí eu voltei aos 20. Aí eu queria ficar regularizado aqui, entendeu? Entendi. E por que você não explicou isso desde o início? Eu tentei falar, só que... Não, você só inventou. Você não falou, você inventou. Você falou que era da Inglaterra, aí depois jogava na Inglaterra, jogava no ar, senão... Aí agora falou que foi lá, bateu e voltou. Opa, 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 vai, 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 desce, mão na cabeça, desce com a mão na cabeça, mão na cabeça, aí, mão na cabeça, mano, de tirar, aí, permanece. Eu acho que ele tá vindo uma palhaçada, né? Olha o jeito que ele chegou. Se você baixar essa mão de novo, eu vou te dar uma porrada, hein. Eu tô sem porrete no momento. O que ele tem aqui? Tem de alumínio, água. Tá limpo, tá limpo. E espera. Ô, comando. Eu vou fazer uma pergunta pra você e você faz pra ele, tá? Não, ó, só pra informação, eu já bruxo ele aqui, você falou que tá aqui na Inglaterra coisa nenhuma, nenhum dos dois. É mesmo, ele já tá te conversando, hein? Ó, é isso aí, é isso aí. Já, ele já falou aqui, que só veio aqui pra enrolar mesmo. Tá, olha aqui, ó, vou fazer uma pergunta boa aqui. Ó, vou fazer uma pergunta rápida. Na Inglaterra, aonde vocês se conheceram lá na Inglaterra? Aonde vocês se conheceram lá na Inglaterra? Pergunte ele agora. Fala, 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 fala. Fala, cidadão. Fala, cidadão. Você tá sentindo isso do caralho? Você tá sentindo de furdo? Foi só inventário isso aí. Não, não, negativo. Ele falou que eu conheci ele. Falou que eles se conheceram aqui no Brasil, não tem essa história de Inglaterra não, senhor. Aonde você se conheceu? Eu, eu, eu conheci ele aqui no Brasil. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. É, é. Não, é, tá escutando de outras formas, tá? Você vai até a gente resolver isso aí, né? Tá contando mentira pra gente, ó. Tá contando mentira. Permanece na linha lá, vai. Na linha. Eu tô na linha. Lá, aonde você está, eu mandei você andar. Cidadão, fica ali do lado ali, que eu vou dar uma verificada na sua moto aí. Aqui do lado, ali dele? Não, aí, a calçada aí, ó. Cara, vem pra cá com o radinho na mão, velho. Puta, que barulho, tá de dano na porrada, velho. Você vê que tá destrancado? Tirar isso aqui, cidadão. Vocês estão liberados. Retorna no dia do alistamento em jornal, tá? Sim, senhor. O senhor trabalha com o que é, senhor? Ah, vai. Eu trabalho na pescaria. Não, haha. Tem rosto que eu nunca esqueço. Vai, pode fazer o que agora, o que? Eu queria saber sobre o alistamento. Mas como é que você tá sabendo alistamento, você não tá no jornal ainda? Não, eu só vim, por isso que eu vim aqui, né, por isso que eu vim aqui, vim, ver se já tinha... Você veio querer a informação aí. Qual o nome do senhor? Saddam. Ah, meu Deus, o senhor tá de brincadeira nesse lugar aqui. É o quê? O nome do cara é o Saddam, velho. E seu sobrenome, qual que é? Pega o ex-médio aí. Tenta traduzir isso pra vida. Capeta, Lúcia, pegou alguma coisa, pô. Tem que ser boço. Não tem condição, eu também não. Tá bom, filho. Cara, calma aí, mano. Vocês tão vendo aí o iniciozinho aí, porque, pô, ia fazer umas paradas do nada pra assistir seus motoqueiros do caralho, velho. Isso. Claro, inglês, um árabe. Senhor, eu não sei, você veio... Eu tô achando que todo mundo tá querendo servir o ex-médio brasileiro. Rapaz, será que o Brasil tá sendo bem falado em outros lugares aí, ô? Não tenho condição, mas tá bom. Conta a origem desse nome aí, por quê, família, como é que é isso aí? É do IP, né, mas a gente fala assim, dance. Entendi, mas ó, deixa eu te falar. É isso aí que é o hino? O hino nacional não é nenhuma... O hino nacional não é nenhuma comédia, não, viu? Se eu rir, eu não vou nem falar pra você o que eu faço com essa cara se eu ver esse hino. Isso aqui é sério, viu? Que a bandeira que tá ali no alto ali é coisa séria, viu? Mas vai lá, pega a sua moto aí. Nem o hino você tá sabendo assim. Vai lá, Saddam. Vai lá, vai lá. Pega seu rádio aí, vai lá. Meu amigo do céu, agora que a gente tá começando, velho. Sério, sério, sério. Não cuspi na cruz, não. Eu caguei na porta do Universal. Você perdeu o primeiro aqui, Oliveira. Nossa, sem condição nenhuma. Teve o primeiro aqui. Foi melhor que esse? Oliveira, você perdeu mesmo, sem condição. Então nenhuma, companheiro, nenhuma. Falou que era britânico. Não sabe a capital da Inglaterra. Meu Deus, velho. Não, não, não. O cara chegou, eu sou britânico e tal. Eu falei, capital da Inglaterra. Não soube me responder, velho. Sem condição nenhuma. Deixa eu levar o carro pra lá. Meu Deus. Caraca, guys. Olha isso aqui, guys. Isso aqui é a nova garage, velho. É a nova garagem. Sabe aquela porta onde a gente pega o carro? Agora a gente entra. Olha a garagem, que doida, tio. Olha aqui, aqui tá todos os carros. Os carros do exército. Tem aqui, ó. Moto. Tem uns blindadão aqui. Você pode escolher qual você quer pegar, ó. Tem esses aqui também. Muito doido, tio. Os caras entrou aqui pra guardar. Mano, tá meio escuro aqui. Vocês vão ver direito aí a textura do carro. Deve estar todas pretas, cinzas aqui, velho. Mas lá fora fica de boa, mano. Caraca, tá muito coisa aqui dentro. Mano, tô ouvindo barulho de carro aí, velho. Parece que tá alguém coisando aí. Vambora, a gente sai por essa porta aqui, ó. Novidadezinha aí. Agora as garagens tá tudo assim. Dá pra ver, tá ligado? O carrinho também, mano. Vambora. Eita, acho que é ele sim. Só pra vocês verem como é que o binóculo tá bom, né? O binóculo tá bom. Então é um equipamento excelente aí, olha aí. Tá tudo aí. Tá, olha. Vou falar com o senhor. É aquilo ali mesmo, tá? É aquilo ali mesmo, ó. Acho que é ele lá, ó. Tá dando pra ver, guerreiro. Tá dando pra ver perfeitamente. Tá dando pra ver perfeitamente. Caraca, acho que eles jogaram cola aqui na lente. Não dá pra ver nada. É, ele jogou um silenciador lá. Será que é pra ir pra lá? Ele jogou um flare ali. Ele não compra um... Ele entrou. O carro que é isso, ó? O carro tá dentro da base. É que eu tô desarmado aqui. Acho que ele deu meia volta, hein. Parecia um Bentley. Parecia um Bentley. Ponte de ferro. Silva. Eu tô tentando... Aí, ele tá buzinando. Aí, aí, aí. Morreu. Toma. É, era ele mesmo. Mano, o cara invadiu aqui, véi. Meu Deus do céu. Nossa, o cara invadiu a base, mano. Que moleque burro. Meu Deus, véi. Caraca, que fumaceira é essa, pô? Acho que é do carro. Meu, amigo. O que esse cara vai invadir uma base militar? Brincadeira. Deixa ele lá. Meu Deus do céu. Vou ter que levar o cara lá na maca, véi. Nossa, lá no alojamento. Que moleque burro. Ainda vou ter que ficar levando esse trouxa. Entender. Acabei desses bichos burros, véi. Mano, o cara tomou um tirão, mano. Ele tirou a farda, tirou as armas. Mano, o cara entrou e invadiu a base do exército, véi. Doidão, mano. Já passou uma moto aqui dentro. A gente não conseguiu pegar, véi. Na hora, tá ligado? Não conseguiu pegar, véi. Deu muita sorte. Vai vir mais gente. Vai vir mais gente aqui. Eu tenho certeza. E vai tomar, tá ligado, véi? Você não invade, mano. Vai na vida real invadir uma base do exército. Você vai ver só arrombado. Voltando aqui, é o seguinte, mano. Teve um corte de um dia pro outro aí. Porque tava tendo falhas na comunicação. Então, a gente ia fazer um RP. Só que teve que abortar e vai fazer hoje, tá ligado? Vai fazer hoje esse RP, tá ligado? Então, o que que eu vou aproveitar, mano? Vocês sabem que eu fui designado a fazer a comida, né? Então, o que que eu vou dar que fazer? Eu vou comprar os ingredientes pra poder fazer lá no coisa antes de começar, tá ligado? Ainda bem que teve esse dia, porque eu tinha esquecido, cara. Ainda bem que teve essas falhas. Ixi, o que que é isso? Caralho! Aí, se o cara tá sentado no skate, véi. Eita, porra! Eita, porra, esse cara, véi. Caraca! E esse, doidão? Só no estilo, hein, véi? Vai skate elétrico, né? Tu vai ficar... É, exatamente. Cara, chegou a quase 100 por hora com o skate, véi. Que isso, doidão? Pode crer. Põe o trabalho aí, mano. Esse belo skatezão seu, hein? Pronto. Cheio de problema. Cheio de problema. Pelo menos Deus, acho que eu sou o quê, irmão? Solucionador de problema. Do nada. Tô cheio de problema. Que que eu tenho a ver com isso, cara? É o seguinte, a gente tá com dinheiro aí, né? Lógico que ainda não é palhaço. Vamos ali na lojinha ali agora? Sou um monte de palhaço, ó. Um monte de palhaço. Ele deve ter algum irmão ali, cês tá ligado, né? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Alô! Olá, como é que estás, amigo? Eu tô tranquilo. Cê é de onde? Oi? Cê tá? Cê é de onde? Eu sou do Paraguai. Eu sou paraguaio. Ah, você é do Paraguai. Eu falo em português, né? Eu falo em português. Opa! Falou da roça. É, sim, sim. Pode crer, pode crer, mano. Bom trabalho pra vocês aí, velho. Igualmente. Mas não tá trabalhando não, mano. Eu tô ligado, cês tão parado aí, né, velho. Sim, tão, Padre. Pode crer. Mano, de vagabundo. O cara, o pai cê tá deslizando, irmão. Cê tá tranquilão aí, de cabelo roxo. Tá bonito aí, andando aí, hein? Caralho, doidão. Cê deve ser um ET, caralho. Tá tirando? Vambora, vambora. Tomara que a polícia venha abordar nós, tá ligado, velho? A gente dá aquela carteirada, tá ligado? Aí eles vão me prende. É, tem esses papos também, né? Vambora, vambora. Mano, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer um estrogonofe com gelatina, tá ligado? Um estrogonofe com gelatina hoje lá pro pessoal. O general vai meter o louco, mas eu sei lá, mano. Estrogonofe todo mundo gosta, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou pegar os ingredientes aqui, ó. Ingrediente pra fazer o estrogonofe. Creme de leite. Vamos comprar... Vamos fazer o quê? Quantos pratos? A gente tá em seis lá, né, mano? Em seis, tá ligado? Vou fazer dez, vai. Fazer dez é melhor, tá ligado? Sobrou um pouquinho, né? Dez, aí a gente pega dez filé de frango também, ó. Dez filézinho de frango, ó. Pega pão e salsicha. Não, tá de boa, mano. Se eu levar pão e salsicha, eu tô ferrado, tio. Olha lá. Tá metendo louco, seu trouxa. Tá querendo que eu seja preso? Vambora, vamos voltar lá pro quartel lá, mano. Vamos lá pra poder fazer as paradas, tio. Mano, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu vou passar ali na frente ali, mas eu acho que é isso mesmo. Nossa! Aí meteu louco na moto do cara, velho. Pô, já cheguei, tá ligado? Falta pouco tempo pra começar as instruções aí que a gente vai ter agora. Então deixa eu já fazer logo a refeição, tá ligado? Já tô com os ingredientes e tudo aqui, ó. Já botei uma luvinha pra poder fazer a comida, porque eu não quero que ninguém chegue a falar que eu botei a mão, tá ligado? Na parada. Vamos aqui, ó. Vamos fazer o que, mano? Vamos fazer primeiro o que? A gelatina, né? A gelatina tem que ficar na geladeira. Então a gente vai fazer aqui já, ó. Vamos aqui, ó. Você não tem gás para acender o fogão. Aí você tá tirando, velho. Meu Deus, eu esqueci de comprar o gás, cara. Nossa, mano do céu, cara. Eu tenho pouco tempo pra começar isso aqui, cara. Nossa senhora, eu vou ter que ir voando lá, velho. Meu amigo do céu, eu tenho que tirar essa luva. Tirar essa roupa, eu já volto. Bom, vambora. Comprei aqui, ó. Eu não sei como é que funciona o gás. Eu comprei 20 gás, cara. Pô, na moral, se for um gás por causa da comida, tá de brincadeira, mano. Nossa senhora, mano. Eu esqueci agora que eu tô chegando aqui. Eu esqueci de bebida, cara. Meu Deus, cara. Toma que ninguém tenha sede na hora, velho. Vamos fazer o quê? Meu, gelatina. Vamos lá, fazendo gelatininha. Aí. Bora, vambora. Gelatina, vocês sabem o que é água, né? E bota lá no fogo. Pá. 35 segundos. Tá pegando fogo, bicho. Toma que isso aqui não me mate, né, mano. Caralho. Ah, mano. Que isso, mano. Por que eu tenho que ser taifeiro, mano? O que nome também de taifeiro, hein, mano? Por quê? Taifa? Taifeiro? Tem que ter um significado. Bota aí nos comentários aí. Alguém tá com dúvida também, vai. Bota aí. Bota aí que alguém vai ler agora nos comentários aí, mano. Vambora, vambora, vambora. Comando já mandou a gente ir lá pra torre de comando lá, velho. Caralho, esse jipinho. Que doido, tio. Aí sim. Nossa, esse jipinho aqui é maneirinho. Esse daqui é brabo. Rapaz. Parece aquele jipinho que parece na... Pra ser nossa, tá ligado? Aquele carinha, velho. Olha aí. Que jipinho esquisito, cara. E meu carro tá ali, ó. Vai dar merda meu carro ali parado, velho. Eu esqueci de guardar desgrama, velho. Vixe ele ali, deixe ele ali. Pode embarcar. Aí, vambora. Hoje acho que vai ser a instrução, guys. É... Alguns comandos, tá ligado? Pra relembrar, entendeu? Deixa eu tirar a arma da mão aqui, né? Que eu não sei o que ele vai querer fazer hoje. Boa tarde, guerreiros. Boa tarde, senhor. Permissão de apresentar, senhor? Permissão. Sargento da Silva se apresentando, senhor. Apresentado, da Silva. Vamos fazer um curso de instrutores em vocês aí. Vamos... Vamos aperfeiçoar o que os senhores já sabem, certo? Isso aí, velho. Então, hoje, vamos... Hoje não. Agora, né? Porque hoje dá pra fazer muita coisa. Vamos... Os senhores lembram de Ordem Unida? Senhor, não muito, tá... Não, né? Não, senhor. Não, senhor. Então, tá bom. Isso é o seguinte. Ordem Unida é bem simples. Essa posição com os senhores é a de descansar. Vamos supor que nós estamos aqui batendo papo. É isso, tal, é B. Estamos aqui conversando sobre viatura. Surge o comando. Ou alguém com a patente superior da dos senhores. Vamos supor que o tenente está aqui. Chegou um sargento. Não vai se apresentar pro sargento. Permaneça no local, certo? Apareceu alguém com uma patente superior da dos senhores. É de obrigação do militar que tem a patente mais alta da conversa. Que no caso é o Oliveira aqui. Fala, tropa, atenção. O grupamento, atenção. É bem atenção, certo? Sim, senhor. Primeiro é... Da Silva. De extrema importância o comando ouvir. Isso aí, ó. Aí você fala, por quê? Pra puxar saco? Não, não é pra puxar saco. É bom. É bom o seu superior estar sabendo que o senhor está ligado. Então, tá aqui batendo papo. Aí o general cash aparece ali. Vou falar assim. Grupamento, atenção. Aí os senhores vão fazer o quê? Entrar meio que numa mini formação. Eu venho aqui, no caso. Vocês estão aí. Posição de descansar. Mãos pra trás. Essa é a posição de descansar. Certo? Sim, senhor. Existe uma diferença de descansar e a vontade. O a vontade. Quando você está aí, a tropa está assim, igual os senhores estão. Vou falar, tropa, a vontade. Os senhores podem largar a mão, beber. Eu não preciso ordenar nem pra vocês beberem água. Pra comer ou fazer alguma coisa. Você está livre aí pra fazer o que você quiser. Certo? Não é isso. Pode conversar. Certo? Nós vamos alertar a recruta? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. A recruta não queremos que morra. Certo? Então, assim. Nós não vamos alertar. O comando, eu falo atenção. Essa semana é assim, cara. A gente tem que receber essas instruções aí. Isso aí é pra suprema. O instrutor que sou eu que estou aqui, eu nunca vou dar ordem unida por senhoras dessa forma aqui à vontade. E nem descansar. Sempre em posição de sentido. Sempre. Tropa, atenção. Tropa, sentido. Certo? Enérgico. Quero energia no falar. Tem que ter energia. Tropa, atenção. Tropa, descansando. Mãozinha pra trás. Brasil. Apresentar arma. Então, vamos lá. Tropa, atenção. Tropa, sentido. Eu não vou ficar em posição de sentido não, tá? Que eu estou só ajudando os senhores aí. Isso aí, ó. Quando eu der a ordem apresentar armas, sabe quando você... Uma pessoa está falando demais e você fala, pô, fica chill, sabe? Então, lembrem disso aí. Um exemplo, tá? Um exemplo de situação, ó. Tropa, atenção. Incontinência, bandeira. Apresentar armas. Aí. Primeiro eu dei uma atrasadinha, mas é isso. Não tem problema, não. Entenderam o que eu falei? Incontinência, bandeira. Isso aí, ó. 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 Agora, o comando de abaixar aí e ficar no sentido é descansar armas. Descansar armas. Ó, padrão, hein? Aí, agora sim. Pô, mas tem uns comandos, cara. É difícil, velho. Tropa, descansar. Bom. Olha aí, padrão. É isso que eu quero. 30 militares, 40 formadas, sim. Isso aí, excelente. Vai ser difícil. Tropa, a vontade. Ó, outra coisa. Roda Unida sempre tem vibração. Quando eu falar a vontade, o Oliveira tem permissão de falar o batalhão dele, certo? Isso é uma forma de você, né, demonstrar, certo? No seu caso, da Silva, que você ainda não fez nenhum curso, você pode falar P.E. P.E. simboliza a polícia do exército, certo? Ou o Brasil, Brasil é o brado mais comum entre eles, entendeu? Então, sempre há esse brado, sempre há um brado. Quando alguém te deixa à vontade, você é brado, entendeu? Ou fora de forma, entendeu? Fica na posição de descansar aí. Tropa, descansar. Aí vocês estão aí, ó. Com o brado, fora de forma. Brasil! Marche! Entendeu? É isso. Aí no macho, o senhor dá um passo à frente e toma a sequência. Acostumava assim, na minha época de curso, assim, eu tô aqui, tropa, com o brado, fora de forma, eu gritava P.E. L. Marche! Brasil! Entendeu? Ah, sim, senhor. É, você falava, o brado dava dois. Ah, sim. Entendeu? E no final, o Brasil, que era um passo à frente. Tá bom? Sim, senhor. Me daram mais ou menos o bizu de tudo? Sim, senhor. Então, sem cordialidade, tá? Sem informação. É, descansar, sentido, apresentar. Armas! Armas! Caramba, foi! É, eu nem... Descansar, Armas! Tropa, descansando! Não, devia. Torô, torô, guerreiro, torô! Torô, torô, torô! Bom, brado, fora de forma! P.E. P.E. Marche! Brasil! Boa! Agora paga a dezinha aí, né, líder? Você fez casadão ali. Vamos dar uma esquitadinha aí. Eu vou ter que pagar também. Dá só uma esquitadinha aí, pra não devia. Boa! Ai, soltura. 0, 0, 1, 2, 3... É isso, guerreiro. Sempre. Outra coisa. Vamos formalizar aí pros senhores que eu acho que isso tem a dor. Os senhores esperem o de pé 1, 2. Não, o de pé 1, 2 é castigo eterno. Não existe o de pé 1, 2. O de pé 1, 2 é castigo eterno. É quando eu falo, vai pagando aí. Agora, se eu falar assim, semideve, guerreiro, cai, é dez. Não é vinte, não é trinta, não é quarenta, não. É dez, entendeu? Ele já cai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já levanta. E é isso. Entendeu? Sim, senhor. Mano, eu vou treinar mais esse negócio ali, tá ligado? De ordem unida, velho. Ordem unida, eu tenho que pegar isso, tá ligado? No jeito. E eu já sei umas quatro músicas já, hein? Eu já peguei o embalo aqui, eu fiquei estudando as músicas aqui. Acho que tem uns três, ó. As três eu sei. Música militar, mano. Quando ele pedir, agora já tá num embalo, mano. É porque sargento já tem que saber cantar, mano. Mano, esse carro aqui é daquele cara que invadiu, mano. Tá ligado? O general mandou eu guardar, mano. Tá na minha caragem o carro do cara, velho. Tá ligado? O cara que se foi, mano. Ah, agora se meter o louco e falar que eu roubei. Aí, mano, aí, mano. Aí, a culpa é do general, tio. Vambora. Deixa aí, depois entrega pro Polícia Civil esse carro aí. Vambora. Beleza. Sai com o meu carro pela... Cara, eu saí vivo. Cara, é só um gênio, porra. Isso aqui é tática, porra. Tática de guerra. Vocês entenderam como é que é tática de guerra? Você vê que o inimigo tem alguma arma especial, tá ligado? O que que você faz? Você espera um tempinho, pensa na situação. E aí, ó. Tô inteiro, caralho. Alguém me machuquei? Me machuquei? Ah, alguns ralados, tá ligado? Agora eu venho aqui pra fora aqui, ó. E peço pro general alguma coisa pra acusertar meu carro agora, porque... Deu ruim demais, velho. Calma aí. Vamos ali, vamos ali. Ô, general. É... Tem alguma caixa de ferramenta por aí? No... No exército? Guerreiro, eu tenho uma aqui. É que meu carro, ele... Cadê? Não sei o que aconteceu com ele, entendeu? Ele... Ah, já entendi. Já entendi. Você estacionou, aí o tanque veio e empurrou ele pra ali, né? É, eu até voei com ele. É, o blindado. Aí eu fiquei dentro do carro pensando, como é que eu saio desse carro? Saí sem nenhum arranhão, tio. Parece que a sua porta também não tá legal, não. É, eu vou ter que levar pra lá, calma aí. Mano, olha a fumaceira que tá, tio, no meu carro, mano. Olha a fumaceira que tá saindo do meu carro, velho. Eu não tô vendo nem o general ali, velho. Nossa senhora, que fumaceira, hein? Que que é isso, doidão? Melhor conseguir consertar isso, velho. Ué, ué, ué. É, deve ser uma tática nova, velho. Ué, o cara entrou dentro do meu pneu, tio. Oxi. O cara entrou dentro da minha roda, mano. Olha ali. Eu, hein. Que parada é essa, velho? É, né? Essa adesiva aqui é difícil, ó. Essa adesiva... Mas que sua irmã é foda ali, ó. Guys, ele vai ensinar novamente uma abordagem. Porque nós vamos instruir os pessoal, mano. Meu Deus, isso vai dar muito errado. Pode parar aqui, ó. O veículo normal pode parar ali. Pode parar aí. E, Oliveira, pode alinhar a viatura aí da maneira correta. Só alinhar. O farol direito tem que estar no farol traseiro esquerdo dele. Aí tá bom, guerreiro. Aí tá bom. A distância de um metro, assim, é bom? Isso aí tá excelente. Não, é assim. A distância não importa tanto. Por quê? Porque olha o que você vai precisar. Você precisa dessa movimentação aqui, ó. De ter a mira do cidadão ali. Caso ele seja um elemento perigoso, ó. Sim, sim. Você olha as cabeças dele lá mesmo. Bom pra vocês atirarem, tá vendo? Exatamente. Tem que estar nessa situação aí. Tá, guys. Eu vou cortar aqui até quando for a nossa vez fazer a simulação, tá? Vamos ver o que é o P2. Ele tá aqui. Isso aqui a gente já viu na temporada lá do Exército, né? Ele parou a viatura. Então eu vou cortar, ó. Tá. Só dá uma rézinha. Isso, desalinha. Dá uma rézinha até ali atrás. Ele explicou. Ele explicou, tá ligado? Bastante coisa. Agora eu vou tentar fazer, irmão. Vambora, hein? Aí, pode alinhar, certo? Cidadão! Desce com a mão na cabeça! Atrás do veículo! Atrás do veículo com a mão na cabeça, cidadão! Entendeu? Deixa eu verificar aqui. Se não tem nada. Cadê o P1? Você podia dar uma ajudada pra nós ali, mas tá de boa. Pô, mas o P1 ficou, carai. Cidadão, você tem alguma coisa aí de legal? Não, senhor. Vou revistar o senhor aqui pela minha segurança. Positivo. Porque a sua eu quero que se dane, tá ligado? Deixa eu verificar ele aqui. Tranquilo. Reignorar isso aqui. Tudo bem, cidadão? Me acompanha aqui do lado aqui. A gente verificar mais algumas coisas. Tranquilo. Qual que é o nome do senhor? Francisco. Pode abaixar a mão. Vou abaixar a mão e vou botar a mão pra trás aí. Francisco? Isso. Isso aí, ó. Fala pra sua identidade aqui. Esse senhor tá no bolso aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui é a rígida do cara, pá. Tranquilinho. Finge que eu peguei. Permaneça com a mão pra trás. Eu vou verificar aqui a identidade do senhor. Tranquilo, doutor. Tranquilo. Vou verificar aqui. Checa aqui. Tranquilinho. Não tem nada. Pá, pá, pá. Tá bom, cidadão. Toma seu documento de volta aqui. Eu vou pedir pro senhor ficar do lado do seu veículo ali pra gente poder verificar seu carro rapidamente. Certo. Vai ficar aí em cima da linha amarela, hein? Aqui, ó. Na direção da porta, pro senhor poder ver ali. Tá. Vamos aqui. Tranquilo. Gente que tá olhando algumas coisas. Tranquilão. Tá, 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 tá. Tá. Cidadão. Pois não. O senhor tá liberado aí. Foi só uma checagem de rotina aí. O senhor tá liberado. Pode seguir seu caminho. Tranquilo. Bom serviço aí pro senhor. O senhor também. Excelente. Bom. Bom. A porta deu aquela fechada ali, mas isso aí é... É, eita. Pra recruta é inadmissível. Cê sabe, né? Cê sabe, né? Cê sabe, né, Soutor? Sim, senhor. Pra recruta é pra acabar com a vida dele. Sim, senhor. Manda fazer de novo. Rasteja no asfalto aí até aprender. Não importa. O reporta ficou fechada, velho. Pra você que foi padrão. A porta bateu. Não importa. Ô, senhor. Só uma questão ali. Aquela hora que eu desci pra verificar. O P1, ele deveria ter ido lá? Verificar a parte da frente do carro? Porque só tá aí ele? Mas aí eu poderia, mas aí é o tempo dele. Mas aí é o que eu te falei. Ah, mas é porque eu chegando pra verificar ali, ele ali. Eu vi. Você ficou na dúvida se você abordava ou não. Só que olha aqui, ó. Vem cá. Vamos tirar essa dúvida agora, ó. Não, é que sim. Você consegue ver se tem alguém dentro do carro? Não, não. Sim, sim. Eu consigo ver daqui que não tem ninguém. Mas só se fosse um carro fechado, entendeu? Não, então. Como você não tá lidando com o carro fechado, você já tem a segurança. Se tiver fechado, você segura. Pergunta ele daqui, ó. Daqui mesmo você já pergunta. Cidadão, tem mais alguém no carro do senhor? Exato. Se ele já tá mentindo aí, já aperta pro lado dele. Eu falo, ah, não tem ninguém. Mas mesmo assim, Oliveira, não vai confiar na palavra dele. Exato. Aí permanece a posição que a gente vai lá e verifica. É isso. Sempre. Entendeu? Mas como você tem a segurança aí, podia ter feito. Sim, senhor. Entendo? Da Silva também, os paraquedistas também. Quer testar aquela montanha de novo? Aí, ó. Excelente, ó. Ah, vamos lá. Daquela montanha e cair aqui dentro. Voluntário, guerreiro. Voluntário, guerreiro. Vamos sim, vamos. Vai, guerreiro. Vamos agora. Excelente, excelente. Vou passar ali e pegar uns paraquedas pros senhores, tá? Sim, senhor. Major, vai lá. Os senhores já se preparam aí pro seu salto, então. Caralho, vai dar merda. Vai dar merda. A gente vai pular de paraquedas. Comprar vários aí. Acho que tem no alojamento lá, não? Tem. Vamos lá, olha lá. Vamos lá. É, senhor. Dessa vez não dá certo, senhor. Agora vai... Vai, vai. Vai, vai. A gente já sabe o ponto certo de pular dali. Sim, sim. Se chegar lá em cima, a gente já sabe qual é o local certo. A gente tem que pular pro lado, do outro lado, entendeu? Pra voltar pra cá. Do outro lado, um pouquinho por cima, né? Exato, exato. Esqueci, pô. Fiz as comidas aqui e ninguém vai comer. É o caramba, tio. Ah, cadê eles aqui agora? Pá, pá, pã. Ô, senhor. Pois não. É, me foi dada a ordem de ser o taifeiro durante a semana, senhor. Taifeiro? Exatamente. Acabei fazendo algumas comidas ali, se o senhor quiser, eu posso tá lá pegando pra... Sim, senhor. Excelente. Então, depois do salto, pode estar com elas aí, já? Não, tá ali, tá aguardado ali. Depois do salto, eu... É, depois do salto, sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Excelente. Acho que o general tá chegando aí agora, tá vendo esse barulho. É, o general. Tem que ser o general, senão já era pra nós. Vai estar de tanque de guerra, vô. Não é um tanque de guerra. Caralho, isso não foi. Tomara que seja o general ali, mas tem que ser. Vambora, vambora. Nossa senhora. Vai ter que correr só um pouquinho, hein? Tem que correr um bocadinho. Nossa senhora. Acho que eu vou aproveitar aqui pra dar uma aquecida aqui, ó, as músicas, hein? É. Tá, vem aí. Eu acho que a gente vai ter que cantar umas músicas pra eles, pra depois eles cantarem sozinhos, não? Ai, eu acho que sim. Então vamos lá, vamos lá. Vamos puxar, hein? Cadê? Caiu? Ué? Ué, como assim? Você foi pro outro lado? Por aqui. Aí, aí, aí. Aí, então... Aí, é reta ali, né? É reta, é reta. Então vai, vamos puxar, hein? Puxa aí. Quando eu morrer, quero ir de falo de bereta. Quando eu morrer, quero ir de falo de bereta. Chegar no inferno e dar um tiro no capeta. Chegar no inferno e dar um tiro no capeta. E o capeta vai gritar desesperado. Guerreiro, na hora do salto, não esquece do armamento, não. Meu Deus do céu, tira esse soldado. Esquece não, Oliveira. Meu Deus do céu. Tira daqui esse soldado. Quando eu morrer, quero o meu último desejo. Quando eu morrer, quero o meu último desejo. Ser enterrado numa pista de rastejo. Ainda bem que tô pegando. Ser enterrado numa pista de rastejo. E o couveiro tem que ser um bom guerreiro. E o couveiro tem que ser um bom guerreiro. Abri a minha cova com granadas e morteiros. Abri a minha cova com granadas e morteiros. E a menina que por mim não choraria. E a menina que por mim não chora Asobiava a canção da infantaria Asobiava a canção da infantaria Infantaria Brasil Infantaria Brasil Esquerda Esquerda e direita Esquerda e direita Ainda bem que eu cantei aqui Que eu dei uma erradinha ali Mas depois na hora tu pode errar não Eu tenho uma outra aqui Que ela é muito grande Nossa senhora Depois eu vou desenvolver aqui Se eu consigo cantar ela Eu tô pegando o jeito ainda Quer a outra música agora? Vai, dale Esquerda Esquerda e direita Esquerda e direita Ai ai mamãe Ai ai mamãe Ai ai mamãe O que eu tô fazendo aqui A minha vida lá em casa A minha vida lá em casa Era comer, beber, dormir Era comer, beber e dormir Era comer, beber e dormir Era comer, beber e dormir A minha vida lá em casa A minha vida lá em casa Era beber, comer e dormir Era beber, comer e dormir Ai ai mamãe Ai ai mamãe O que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui? Aqui tem muita ralação Aqui tem muita ralação Aqui tem muita malhação Aqui tem muita rala... Ralação É malhação Isso, isso É... Mas eu gosto é daqui Mas eu gosto é daqui Mas eu gosto é daqui A minha melhor instrução Mais eu gosto é daqui A minha melhor instrução A melhor ralação Eu gosto é daqui Ai ai mamãe O que é que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui A minha vida lá em casa A minha vida lá em casa Era comer, beber e dormir Era comer, beber e dormir Ser vigilante Ser vigilante Ser vibrador Ser vibrador Ai que coisa linda Ai que coisa linda Você tem que dar valor 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 Não foi ouro nem foi prata Não foi ouro nem foi prata Nem rubi, nem diamante Nem rubi, nem diamante Foi a escola do exército Foi a escola do exército Que me fez um vigilante Foi a escola do exército Foi a escola do exército Que me fez um vigilante Esquerda 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 e direita Você errou aí Ela tem que pegar o vítimo Eu vou começar a ouvir umas músicas Lá no quartelzinho É, tem que ouvir Eu vou puxar umas 3 ou 4 Depois tem que deixar os caras se virarem Sim, sim Vamos embora, guys Eu vou pegar o jeito dessas músicas Pelo força que a gente está tendo aí Vai ter muito com inscritos Exato Ficou só no meu ouvido direito agora E a gente vai ter que fazer os caras sofrerem Exatamente Vai sofrer por causa deles Pode saber Imagina Não tem que apresentar aquela tropa lá Nossa senhora Vou ter que dar um jeito Agora você tem que achar onde Que a gente tem que pular aqui É aqui, ó É aqui na frente É aqui, né? Ó, senhora Ele é instrutor E não sabe, doidão Meu Deus Vai dar merda demais Nesse lado aqui, né? Calma, calma Eu lembro que tinha que ir mais pra baixo Tem que ser um lugar Entendeu? Que a gente não vai bater Pode ser aqui, ó Na frente Vai lá, da Silva Tá É Boa sorte aí, Brasil Senhores Só começar o assalto aqui agora, hein? Só um minuto, guerreiro Estamos subindo Aguarde, senhor Ah, sim, senhor Positivo Nossa, tá bem que eles subiram agora E não ouviam as músicas Senão ia me quebrar, filho Eu tava errando um monte Não, mas cantou bem, porra Ah, tá bom Agora é pegar o jeito É se matar aí, ô, seu bizonho Ah, senhor A gente tá aqui, ó É, pra pular Fazer um treinamento aqui De paraquedismo Eu tô sabendo Você também, Oliveira Ah, esse helicóptero aqui Quem tá chegando aqui? Tamo relembrando Isso aí é o helicóptero inimigo O inimigo já é pra nós dois aqui Essa aqui foi a prova final do curso Ô, comando Viu, pai do céu Vai dar merda demais, cara Excelente, salto pros senhores aí Cuidado e atenção Lembro de alguns ficaram parapléticos, viu? Sim, senhor O eu li, ó É, depois do pula Pode saltar os guerreiros Boa salto pros senhores Tem que, tá ligado? Planar um pouquinho o céu aí Sim, sim Meu Deus do céu Isso vai dar ruim demais, cara Isso vai dar ruim demais Ai, ai, véi Vamo lá, guys Vai dar ruim Brasil Brasil Brasil, quero ver o senhor Caia em cima do meu tanque da Silva Meu Deus Cadê o Oliveira? Ô, tá bem aí, guerreiro? Nossa senhora O tenente Meu Deus do céu O da Silva também Eu esqueci de apertar shift, véi E o helicóptero tá chegando do resgate Eu não quebrei quase nada, cara Eu só desci deslizando Vocês viram, né? Foi só deslizando, cara Eu acho que eu não quebrei nada Eu tô muito arranhado, véi Arranhado? Eu tô agora quebrado não, véi Caralho, como é que esse L vai pulsar aí, tiozão? Acho que ele vai descer, tá ligado? Vai ficar ali Meu, vai bater Vai bater Ah, mais um Vai encalhar Desceu! Desceu se jogando, véi Que foi aquele idiota, véi? Vai me salvar Meu Deus Vai explodir o L Se eu explodir o L Eu morro, mano Aí esses caras estão me atando louco, tio Calma, calma Ai, tá chegando, tá chegando Ih, cara É o general, o general Arrego da Silva Silva Ele não responde também, comando Seu mente tá desacordando Vou desacordar do seu amor, né? Arrego É muito tempo pra pular pro lugar mais difícil, porra O lugar mais difícil que tem, cara Meu Deus Esse helicóptero, véi Um mês, não? Fiquei anos, sou trouxa Vai te largar na moita, hein O bicho burro Ele vai sair deslozando aqui agora Vai sair capotando tudo aqui Vai descer rolando aqui, mano Aqui ele vai cair também rolando Se liga, galera Olha essa fossa Era só ir deslozando Quase Opa, isso, garoto Isso, agora ele cai, agora ele cai Ai, cara Ai, cara Ai, cara Eu não consegui botar negócio de terceira pessoa, cara Como é que é, eu esqueço Nossa, consegui entrar Vão, guerreiro Eu acho que o resgate desse aqui Eu não tenho nem condição Vambora, vambora Ai, ó Já estamos treinando o resgate, pô Eu não tenho uma história, viu, guerreiro Com o resgate desse aqui Treinando o resgate, caralho Caralho Não, mas a gente já identifiquei o erro E vou pular de novo, tio Não agora, né? Que agora não dá Mas amanhã No próximo vídeo Eu vou começar pulando aquele lugar, tio Aí, ó Vamos chegando aí no hospital Cara, isso tá embaçado mesmo, velho Não, eu não Nossa, outro Não, deu bisonho aqui, viu Nossa senhora Férias Tava de férias, guia É, fazendo curso de medicina, né Eu já tenho uma desculpa pra dar, tá ligado É aqui que teve que ser bem usado Vai utilizar hoje, então É, um PQD não sabendo pular de paraquê Vai, vai, vai Isso aqui é o da Silva? Que apanhate, mano Não, mas o Major fez um resgate Fez eu cair na montanha de volta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que eu peguei a bota com número maior É, minha bota arrastou na montanha Acabei caindo Aqui, ó Esse aqui vai ajustar bem sua bota depois Ai, eu tô um pouco arralado Eu só Eu não tô entendendo legal não Eu acho que eu tô com Eu acho que eu tô inteiro Eu só ralei um pouco ali naquela Cagou meu salto Do de paraquedas Só colocar aqui um por aqui E o seu salto foi padrão, viu Foi padrão, tava em cima do helicóptero, né Aí é fácil, né Já visto o único Nossa Essa doutora vai tá bêbada, boa Tá bom Só Você achou que era, hein Esse Esse coloca o tamanho da bota certo da próxima vez Esse É um centímetro eu conseguia parar aqui dentro Aqui, né Então, senhor Só faltou Puxar uma cordinha, senhor Tô bem, viu Não pensei que eu já ia ganhar dois pacientes Ah, não, velho Eu vou ficar peitado eternamente nesse lugar aqui Na moral, velho Já tô bom, tá ligado Eu vou ficar aqui Vou falar que eu tô doendo Dá uma patente aí, cabo Tá bom Perfeitamente Certo É isso aí, pô Vai ser sargento não, caralho Como é que foi o resgate, senhor? Foi tranquilo o resgate? Nossa, foi, mano Foi tranquilo, viu Foi tranquilo Muito bom Tá assim, ó Foi bem detalhado pro senhor O Major desembarcou da aeronave Porque não tinha como te buscar, não O Major desembarcou da aeronave Ele caiu e rolou uns 150 metros montando Eu acho que tá rolando uma dívida aí, viu, guerreiro Não, 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 não Deve mais Deve mais Caralho Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Amanhã a gente continua aí, mano Valeu, falou E fui, velho Cala tua boca, sou major, tô Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri